É que na pista Nós é maloqueiro, enjoado e ela vista O meu bolso cheio de pata, cascala vista Fala que me ama e os caralho invista Sabe que o AK tá milionário e só racista Eu de mó patrão tô empresário e não insista Quando me vê passar do seu lado é só conquista Ela se jangue quieta do lado e não resista Se eu passar de nave marolada E se eu tô forte, sempre fiz por onde De menor e dos malote Patrícia pra noitinha de morte Só as pop Luira e morena vem rebolar na minha goque Vem fazendo a fila Sempre que depois some Sabe que os drakes já tá atrás Já dão de tome Sempre que olha, se siga e pensa como pode Ser novo e bonito e sempre cheio dos malote Não tem patrocínio É que na pista, nós é maloqueiro, enjoado e ela vista O meu bolso cheio de pata, cascala vista Fala que me ame os caralho em pista Sabe que o AK tá milionário Sabe que o AK tá milionário Sabe que o AK tá milionário Diretamente, restante lá do fuck É o AK, é o AK beat porra É que na pista